Voltando do doce intervalo, é bom, né? É, foram alguns, tudo bem. Voltando do intervalo, certo? Ariane Fonseca, entrevistas maravilhosas, certo? Com a loira mais feia da televisão brasileira. Isso aí. Ela não é feia? Só feia? Não, sou bonita? Ela é feia, olha só. Ela é veia, tá com 30 anos. Não, não tá não. Tá lindona. Gente, deixa eu mostrar a trança da beia. Tá no ponto aí, Costelinha? Olha, olha a mamãe que preparou essa trança linda, gente, pra vir pra cá. Foi eu que fiz a trança. A Ana Paula, né? Foi eu que fiz. Foi a Ana Paula aqui que fez? Foi eu que fiz a trança pra ela. Foi sua mãe, né? Não foi o chefe. O tio Marcos. Linda, gente. Ó, tanto sorte de rosinha, assim. Caprichou, ó. Eu vou fazer trança corde rosa pra me cozinhar. Isso, vai ficar bonito, não é? Não. Não, não, não pode? Azul, trança azul, pode. Não. Vamos pintar o cabelo de verde. Não. Por quê? Que fica feio. Seu cozinheiro, deixa o cabelo de verde até aqui, ó. Sabe o que ele fazia? Não, conta pra mim. Só entre eu e você. O pessoal de casa. Ele usava arquinho. Não pode? É, eu tinha o cabelo por aqui e usava assim, ó. Pode usar arquinho? Não. Não, não pode. Azulca pode, né? Azulca pode. Azulca pode. Mel. Eu tenho mel. Eu tenho... O que que é isso aqui, né? Sal. Isso. Alho. Alho que tal. Ah, é alho. Costela defumada. Cebola. Vagem. Repolho roxo. Repolho roxo. O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Cebolinha. E cenoura, tá? Vamos começar pelo começo, então. Eu vou assim, ó. Você vai dando pra mim os trem e eu vou cozinhando aqui, beleza? Então, vamos lá, então. Vou acender o fogo. Vou aproximar pra você, tá bom? Porque ela... Ela tá, gente, televisão, viu? Ela tá no Instagram. Você sabe onde criaram o óleo pra cozinhar? Não. Em Minas. Minas Gerais. Por quê? É óleo. Entendeu, princesa? Não. Manda um beijo pro povo de Minas Gerais. O Wi-Fi foi criado. Vem. Beijo, Minas Gerais. É, manda beijo pro Rio. Tem um monte de gente que vem ali. Rio, ó. O Rio de Janeiro. Beijo, Rio de Janeiro. Bom, sim. Maria. Um beijo. Pri, um beijo pra Angela, que assiste a gente também. A Vânia Marinha, sempre assiste. É, a Vânia Marinha. O Maurício. Beijo. A Larissa. Cebola. A Vitória, gente. Ó, escapou uma cebola. Agora eu vou pegar a base. Vou bater aqui. Aí eu vou pegar o ribulho roxo e vou fazer assim. Eu não falo que nem a água agora por causa do coco. Entendeu? Meu nome lá é Jacó. Você tem que cortar, né? Vou picando pra você. Por favor. Você é pequenininho? Sou o chefe desse programa. É isso, né? Você sabe que eu gosto que a coisa é meio que aparece assim, entendeu? É, é, né? Não precisa ser tão miudinho. Tá? Pode ser... Eu também gosto quando a coisa aparece. Viu, Schineff? Não gosto de ficar picando miudinho. Ó, vai fazer vinagrete. Aqueles picadinhos bem pequenininhos. É. É verdade. Eu não curto muito, não. Tá? Aí, ó. Refoga primeiro aqui. Mas fica bonito, né, Schineff? Fica. Fica bonito. Ó, vamos refogar. Vou mandar um beijo pra Mari e pro Davi. Não vou mandar pro Costelinha não. É que a Giovanna, galera, ela tá imóvel. Porque ela tá em cima do escudo tabladinho aqui, ela não pode se mexer. A Giovanna, ela não tem altura pra andar na montanha-russa. É. Então, como o nosso balcão aqui é um pouquinho alto, né, Gi? Senão você não ia aparecer, né? Não. Você gosta de montanha-russa? Gosto. Você não pode andar ainda, né? Hum. Algumas eu posso. É? Você não tem medo. Você não andou lá na... O que que você andou na Euro Disney? Ela tava na pressa. É. Ela tava, né? Ela passou na pressa, então. O que que você andou na Euro Disney? Hein? Eu andei na montanha-russa que vira de ponta-cabeça três vezes. Vira de ponta-cabeça? De ponta-cabeça? E você pode andar? Pode com papel. Pode. Você não ficou com medo? Não, não é com papel. É por causa da altura. O que que tem? Ué, tem brinquedo que não pode se virar de ponta-cabeça assim. Hum. É... Não pode andar. Mas ela pode. Gostou? Uhum. Chorou? Não. Como que você chorou? Chorou com o Alexandre. É verdade. Eu também não gosto não, viu Alexandre? Olha. Emoção. Forte emoção comigo não, viu? Fala pra mim. Como que você chorou? Foi no elevador? Foi. Só na primeira vez? Não, na segunda também. Você falou que não ia chorar na segunda. Mas eu cheguei. Não aguentou? Quantos metros era? Você sabe? Não. Sabe, papai? O que é? Não? O elevador? O elevador. Do que? Ah, o elevador que tá... É. Gente, eu andei no elevador de 11 metros. Eu quase chorei de medo. Eu faço ideia o que você sentiu, tá? Não é ruim, não. Vai lá. Eu tenho medo até do elevador de prédio. Ah, não. Eu também tenho. Você também tem? Tá lá, nós dois. E aqueles com vidro, você tem medo? Não, aqueles não. Não? Você tem medo daqueles fechados? É, da... 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 da flaustrofonia, né? No vidro dá pra ver o que que tá acontecendo. Exatamente. Aqueles fechados da flaustrofonia. É o nome da doença. Flaustrofonia. Flaustrofobia, princesa. É, flaustrofonia. Não. É, flaustrofonia. Ó, agora eu vou botar costela, certo? Aí eu venho com zebolinha aqui do salim. E o mel vai por último? É, o mel que eu vou colocar é a Giovanna. Tá. Giovanna, por que que a sua mãe te deu esse nome? Você sabe? Só mãe e pai, né? Ó, agora você vai virar o mel aqui pra mim. Foi por causa da novela? Não. Não? Por que que foi Giovanna? Você sabe de... Não. Deixa a mãozinha mais alta em cada frigideira aqui. Depois você pergunta pro seu pai e pra sua mãe. O que? Aí quando você voltar aqui a gente descobre, tá? Você vai voltar, né? Por que que o nome dela é Giovanna? Porque não é Ariane. Tá bom. O cigarro cheio. Thanks. O melzinho é bom. Thank you. Aí fica um agridoce meio mental. Eu vou fazer igual ela. Que linda. Ela fez o que eu queria fazer, gente. Isso aí. É espontânea. Faz. Já queria. Com ela pra ir. Provar um pouquinho. Vamos, gente. A Ariane, se eu demorar pra fazer a receita, ela come os ingredientes. Como mesmo? Aí. Costeleixa, hein? Um melzinho bom, né? É. Doce bom. Doce a vida, né, gente? Como é que tá o Dr. Laff? Dr. Laff. Trabalhando bastante. Que saudade dele. Hoje ele vem. Hoje ele vem? Vem me ver. Não vem gravar, não. Vem te ver? Uhum. Saudade, né? Hã? Vocês vão se encontrar hoje de noite em casa. Vem? É porque ele vem gravar o programa de sexta. O programa de sexta. Ah, sim. Tá normal. Princesa, tá com fome? Não. Não? Mas vai provar a comidinha, né? Vamos lá. É. Sim. Provou com a pasta. Agridoce, receita bem conta, gente. Custa em média R$ 4,50 essa costelinha aí. Bem gostosa e saborosa. Pra quem, ó, curte uma receitinha fácil de fazer. Tá aí a dica da gente do Temperando Papo pra vocês. Lembrando a vocês, vocês podem falar diretamente conosco também através das redes sociais, tá? Curta a minha página, Ariane Fonseca Apresentadora. Eu já agradeço a todos que curtiram, que eu mando um recadinho, que me parabenizaram. Um beijo muito especial, tá? Entra no Facebook também e adiciona lá. Chef Max Neff. Gente, manda seu recadinho, sua sugestão, que a gente tá tudo ligadinho aqui, viu, em vocês. Você já tem Facebook, Gigi? Já. Tem também, igual a sua irmã? Qual que é o seu? Giovanna Saldiva. Giovanna Saldiva Garcia. Não. Giovanna Garcia da Silva. Saldiva Garcia Giovanna? Não. Então não ouvi. Giovanna Garcia Saldiva. Giovanna, vem cá, princesinha. Você viu a vozinha dela, que grátis. Garcia Saldiva, tá certo? Uhum. Então tá bom, tá certo. Ela vai ser apresentadora. Vocês já viram o tom de grátis da Giovanna, gente? É, é. Gozeirão. Linda. Onde você tava mesmo? Na cozinha. Na cozinha da onde? Do Temperano Top. E no bairro? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Pra todo o Brasil. Terra? Sim. Ou Marte? Universo. Esse dia eu olhei de binóculo pra Marte. Aqueles dois caras verdinhos, sabe? As bandeirinhas. Já viu aquilo? Sim. Vou te mostrar aí. Não existe. Quando tiver ela na tua casa, eu vou te pegar um binóculo e vou te mostrar. Não existe. Mentira. Mentira dele. É, sabe, né? Isso. O dia que eu tava, já sei. Vamos lá. A Ariane Ponceca, você sabe que não come carne suma porque ela tem alergia. Ela vai comer nem leguminhos que você vai comer. Por quê? Porque eles tem um contato com a carne. Não vai comer nada. Dieta? Vou até te fazer um favor. A gente tem um pouco d'água. Água? É. Nossa, me dá uma colher pra comer o mel então, pelo menos. Isso. Você tem o direito de que uma colher, bota o dedo aí. Assim, ó. Eu não, senão o público reclama de um pouco mais. Ah, isso aí eu reclamo. O dedo, o dedinho, não tem problema. Ah, só pra mim e pra você, Jô. Ó, pra você. Você fala pra mim se tá bom, Gi? É sério. Aquele dia, aquele dia, lembra daquele programa? Eu fui comer, gente. Eu fiquei toda cansada. Não, mas ela não comeu a carne de porco. Ela comeu aquilo que tava em contato com a carne de porco e ela passou mal. Então, ela não vai comer nada, tá? É frescura não, que eu amo carne de porco. Eu amo mesmo, nossa. Fizeram um pernil em casa no ano novo. Sei. Hum, cheirava, hein? Coisa boa, né? O aroma. Você me fala se tá bom, Gi? A Gi vai me representar hoje, pessoal. Exatamente. Gostoso? Uhum. Tá docinha? Agridoce? Agridoce? Um pouquinho salgadinho e um pouquinho doce, né? Hum. Você come vagem? Algumas vezes. Então tá. Algumas vezes. É gostoso, não é? Uhum. Fala pro pessoal de casa, criançada, coma vagem. É gostoso. É uma delícia. Tá muito bom. Eu prefiro você com sono do que pipocada. Ela fica cheia de pipoca. Uhum. É. É verdade. Tô coçando. Tá gostoso então? Tá aprovado? Hum? Tá aprovado. Muito bem. Pronto, gente. A Gi aprovou já a receita de hoje. Giovanna participando da gente aqui no Temperando o Papo. A gente, claro, agradece carinho da companhia de vocês e façam em casa, né, chefe? Receita gostosa. Receita gostosa, rápida, entendeu? A costelinha defumada é um pouquinho mais cara, pode fazer com a costelinha normal. A Marieta é mais tranquila, já tem costelinha em casa, né? Em homenagem ao nosso querido costelinha. Exatamente. Uhum. Uau. Só um pequeno incidente, não tem problema, tá? Incidente, viu gente, esse percurso. Fala, a gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos. Eu preciso mandar desconto do nosso salário. A gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos com o Palau Truca. Tem pelo do Papo. Volta. Já. Isso.